Este mapa Nossa, eu tô bem no meio da fase Muito difícil de saber Que lado que eles apareceram agora Pra não perder tempo procurando Esse mapa é gigantesco Nossa, tem duas pessoas aqui Nossa, eu devia ter ido Eu queria pegar Essa moça Porque ela é a única sem lanterna Eu queria que os caras usassem a lanterna Não tem mais Não tem mais Ah! E beleza. Mas, mano, tá aqui o bagulho? Ah, tá aqui, agora que eu vi. Ó, não vou ficar camperando dessa vez, vou sair atrás dos caras. Nossa, bati no pneu. Opa, peraí. Não, não saco, ah, você. Mais uma corporal. Ah, 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 ah. Muito bom Não percebi Lá Tchau, tchau. 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 Nossa. Ai, que saco. Tchau. 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 DROGA, não consegui Ah, quase Quase perdi você, hein, cara Nossa, eu acho que eu fiz 12 gancho no porão aqui Nossa, seguiu de chata Não é que funciona, cara, nessa fase ela funciona muito bem Ah, desculpa, gente Eu tô fazendo uma missão E tinha que enganchar pessoas no porão Eu consegui fazer tudo nessa partida Deu certo Desculpa aí, qualquer coisa, gente De GWP E vocês jogam muito, hein Jesus Vocês jogam muito Na real Isso é louco Se eu tivesse usando outra build Tipo a build meta que normalmente eu usaria Eu ia perder, mano Vocês jogam muito bem É que eu tava usando uma build que é muito fora da caixa Então acabou que vocês não estavam prevendo Mas se eu tivesse usando uma build mais meta Vocês tinham ganhado Nossa, vocês completaram o gerador muito rápido Parabéns, mano Você joga pra caramba Essa build é esquisita, mano Uma vez eu vi um cara usando essa build Eu falei, nossa, que build maluca, mano Não tem como lidar com ela É muito estranha Mas ela só funciona em algumas fases Deu muito certo de cair nessa fase Porque se fosse assim Se eu caísse na escola, por exemplo Não ia dar certo O porão da escola fica longe de tudo Essa fase o porão fica meio no meio de vez em quando, né Quando dá certo Mas valeu Foi da hora